E aí, beleza? Eu sou o Gold, e esse é o décimo primeiro episódio de Watch Dogs. Enfim, como você viu no último episódio, a irmã do Aiden foi sequestrada. E eu tenho que ir atrás dela agora. Então, provavelmente é isso que nós vamos fazer agora. Só que como eu não tenho carro, eu não quero chamar a atenção da polícia. Vou pegar essa moto que tá aqui, convenientemente. Ai, ai, calma moço, pode ter ou não? Open Sunday. Tô indo pra uma vizinhança difícil. Preciso me preparar. Comprar a arminha? Ei. Autoridades do Chicago Correctional Center estão dando uma atenção especial a seus protocolos de segurança após a fuga de hoje. Ainda, não está claro o que aconteceu, mas sabemos que pelo menos um prisioneiro conseguiu passar pela segurança. Felizmente, o prisioneiro foi capturado logo em seguida. John Smith, 34, está em prisão preventiva. O advogado diz que seu cliente é vítima de um erro de identificação. O John Smith. Ai, que louco. Vamos lá, filho, vamos lá. Agora, pra missão. Cadê a missão, meu Deus? Seguir a seta pra quê, né? Certo, e aí provavelmente vai me ensinar a fazer isso, não é? É que eu pulo aqui. Pulo. Que isso, hein? Eita! Eu sou muito esperto. Vamos embora. Ai. Nossa senhora. Vesgo! Então é isso aí, vamos lá. O caminho é longo e vamos acelerar o vídeo, né? Entendi. Eu passei. Tá foda, hein? Desmilitarizado. Onze pessoas morreram porque a cidade ficou totalmente sem controle. O hacker mostrou que havia uma falha na rede direta. O hacker Raymond Keane é um herói. Não vilão. O ZPOS de Chicago está vulnerável. Os cidadãos estão vulneráveis. Retome o controle. Fim da transmissão. Coloque. Isso aqui é o prédio da CTOS? É. Bom, cheguei aqui no ponto de controle da... da CTOS. E agora nós vamos... Eu chamei a atenção, não chamei. Beleza, agora eu não chamo a atenção, não. Vai se ferrar. Agora eu fui perfeito. Ah, eu passei a outra câmera. Vamos sair do prédio. Não sei o que que escreveu lá. Aí, a porta fechou aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Cabeça de alce falante, véi. Por que que eu hackearia a cabeça de alce falante? Eu quero código de acesso, véi. Quem tem código de acesso? Esquece um desbocado nesse jogo? Impressionante. Bom, eu tô tentando achar aqui... Alguma... O policial com código de acesso. Tá difícil, véi. Prescrição de não sei o que... O que ele não tem... Caramba, velho. Vamos lá. Você, não. E você? Vê se tem. Ok. Agora vamos aqui ao servidor. O servidor tá aqui dentro. Quero voltar pra outra câmera lá, então. Vamos ver se dá pra entrar ali. Tá, a câmera aqui. Vou ter que entrar no modo... Roots. Entrar nessa câmera aqui pra ver o que tem aqui atrás. Entrar nessa câmera aqui pra ver o que tem aqui atrás. Então, vamos lá. Vai. Aqui é a rua. Segui pra esse lado de cá. Nada aqui. Um guarda. Um laser passando aqui. Fudeu essa porra toda. Caralho, é muito tenso, bicho. Não sei se eu... Não sei se eu... Tem gente pra caralho aqui, velho. Como é que eu vou entrar ali? Meu notebook. Nossa. Eu acho que eu chamei bastante atenção com essa explosão. Eu posso falar que eles me viram. De repente, se pode ir alguma coisa, eu sei onde que ele tá agora. Porra aí. Eles vão me cuidar. Eita, não vem pra cá, não. Não vem pra cá, vou por ali. Isso, 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 é pra lá todo mundo. Isso, 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 é pra lá todo mundo. Caralho, velho. Caralho, velho. Aqui de agora. Precisa de ajuda. Deixa comigo. Ai. Acho que tem carros, mais carros aqui. Não vou conseguir, não. Acho que tem carros que estão aí. Não vou conseguir. É isso que eu vou hackear aqui porque o cara está na minha cara aqui Levanta aí, filho O cara quase que me atendeu Só tem mais um, então vou matar Pronto, só quase que eu morro para um Beleza Agora é só hackear Vamos lá Tem que alimentar lá em cima Alimenta aqui Alimenta aqui e destranca isso Não fala que eu vou ter que arraquear de novo não Eu sou muito esperto Não vou ter que arraquear de novo não Racine. Vamos descobrir o que sabe sobre a Nick. Racine. Vamos ver onde é isso. Te peguei, Robert Racine. Olha essa arma. Então vamos lá. Tentar sair do lugar aqui. Acho que eu achei essa aí. Quem sei que vocês estão brigando aí, filho. Você está louco? Você está louco, filho? Polícia, indica a natureza de sua emergência. Polícia, qual é a sua emergência? Escuta, eu não quero fazer parte disso tudo, mas é melhor você enviar alguns policiais. Alô, você está aí? Alô? Bem feito. Sai! Se fode aí. Vou chamar a polícia para o outro pelado. Polícia, por favor, indica a natureza de sua emergência. Eu acho que é uma emergência. O assinamento CPOS autorizado. Iniciando a busca do suspeito agora. O jogo foi hackeado. Tanto de informação ao mesmo tempo, porra. O hacker mostrou que havia uma falha na redireta. O hacker, Raymond N., é um herói. Não vilão. O CPOS de Chicago está vulnerável. Os cidadãos estão vulneráveis. Retome o controle. Fui da transmissão. De novo, mesma transmissão? Vai, foge dessa polícia logo. Ai, acelera, acelera. Ui. Todas as unidades. O rastreamento CPOS não localizou nada. Nós o perdemos. Fui da transmissão. Eu sou esperto pra caralho. Eu sou esperto pra caralho. Puta que pariu. Com quase tudo resolvido, eu fui fazer essa merda de hackear. Alguém aqui foi contratado pelo Damien. Comece pelo dono, Robert Racine. E depois vá seguindo. Fique calmo, é só ir em frente. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos à missão. Vamos acessar a câmera. Tem um cara ali com câmera. Esse lugar aqui é bizarro. Tem outra câmera ali. Vamos lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero sair daqui de dentro, e agora? Como é que eu vou sair com essa câmera? Eu vou atrás desse viadinho Nem sabe quem que é, filho Como é que você vai atrás? Se ferrar, moleque Vamos lá de novo O escritório é ali, né? Então pega essa câmera aqui Tem uma porta ali Tem uma câmera aqui Tem outra câmera aqui Beleza, tô entrando Será que eu tenho que ir? Será que dá pra ir pela câmera? Pela câmera não, velho Última tentativa Vamos ver se tem mais câmera Eu vou verificar Vai verificar meu ovo Eu acho que eu vou ter que entrar mesmo It's time It's time Só não sei por onde Mas vamos tentar entrar Isso, olha Tá cheio Tá cheio Tem um cara ali Estou lá com Assustou aí, filho Assustou aí, filho Estão todos aqui Se foder O que eu vou fazer, velho? Fica alerta Fica alerta Alertou ninguém Ninguém não, né? Obrigado Fica alerta Quero só fechar o portão Posso? Obrigado Agora sobe as escadas Parece que aqui não tem guarda não Nada O computador Eu posso hackear as câmeras pelo computador Robert Prazer em conhecê-lo Você está tentando me trair? Eu te trouxe a garota do Pierce A garota, sim Eu te disse para não ir atrás da criança Você achou que eu ia te pagar mais? Agora você complicou as coisas Quem é esse cara atrás de mim? Você mandou ele? Eu não mandei ele Mas eu devia ter te avisado sobre o Aiden Você tem que me ajudar Eu vou contar para ele o que eu sei É exatamente por isso que você não sabe nada Ele não vai ficar feliz quando descobrir Porra, o que eu faço? Tudo o que puder Boa sorte Seu filho da curta Você não vai fugir de mim Bom, vamos lá Hackeei e agora vamos Se o bicho pegou Tem que saber o que está acontecendo, né? O que é isso, velho? Falou a caralho Isso, machuca mesmo Corre, negada Corre Abre esse portão Sai da frente, viado Sai da frente Abri o portão pra ele Vai caramba Sai É, alô? Você vai ter que mandar alguém aqui depressa, ok? Agora me Eu vou jogar esse cara para fora da cidade Acabou para esse pedaço de lixo Vamos Vamos Forçá-lo a sair Vamos 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 Fala aí, turma Pelo amor de Deus Vocês aprendem mesmo, né? Tchau aí, tchau aí Bate nele O que você está esperando? Não adianta bater nele Agora é a sua chance Bate nele Cuidado, pregos Falou aí, fi Vamos, para onde você foi? Espera, merda Onde, para onde ele foi? Eu tenho que sair dessa bolota Assim, desmaldito Anda, apareça Só perda de tempo Ele sumiu Como fugir? Não tenta me fuder, Aiden Fui bem claro Fique longe do Jackson Pois é Sobrinho Sei lá, cê é bom mesmo, enfim Ficou um pouco zeloso demais Seu sobrinho não está no meu radar Mas você saiu dos trilhos de novo Põe a minha irmã no telefone Olha só você Faça mesmo que tenha algum controle por aqui Você só vai falar com a Nick Quando tiver algo útil para me dar Siga aquele endereço de IP E aí a gente conversa Você só está me fazendo perder tempo agora Então é isso Mais um episódio Esse episódio eu acho que ficou gigante Mas é muito frenético para eu poder Conseguir frear Então até o próximo vídeo Valeu, muito obrigado Não esquece de dar o joinha favorito Fui Tchau